Já tô vendo as imagens lá do local, zona norte da capital, Ivan Lima, já tô ao vivo com você. Traga as informações, Ivan Lima. Sapeca daí! Exatamente, Luiz Forte, nós estamos aqui próximo às margens do rio Parnaíba. Aqui já um trabalho por parte dos policiais militares e também dos removedores do IML, que já se encontram aqui. Nós estamos aqui, foi criado um perímetro, né? E nós estamos aguardando. O corpo foi encontrado no meio do rio, ali num barranco. E eles estão agora, no exato momento, fazendo a retirada do corpo. Aqui nós acompanhamos atentamente o trabalho dos removedores, que já tiraram a bandeja que ia colocar nos corpos, né? Principalmente em situações como essa. Estão aguardando ali o momento em que o corpo de bombeiros, que se encontram aqui também no local, o corpo de bombeiros, que precisou ser acionado pra vir até aqui e fazer a retirada desse corpo. Até então não se sabe ainda quem é. Aí estatura, se é do sexo masculino ou feminino, nenhuma informação até agora foi repassada pra nossa equipe. É claro que nós vamos escolher agora, durante esse procedimento, que é de praxe. É onde eles estão realmente retirando o corpo do rio. Isso vai mostrar pra gente se há, é claro, marcas de violência, se já está em estado avançado de decomposição. Tudo isso será colocado agora para a nossa equipe através das informações que nós vamos escolher através do responsável, né? Da equipe responsável pela retirada desse corpo. Ali a gente está acompanhando atentamente o trabalho dos militares do corpo de bombeiros. Estão ali embaixo, ali, ó. O Netinho está dando um zoom aí, que a gente está acompanhando aqui esse trabalho minucioso por parte desses profissionais, tanto da segurança, né, como também aqui alguns populares que estão orientando, né, e mostraram realmente onde era. Quem encontrou, agora, pelo que chegou aqui, parece ser um senhor já de idade, viu, Luiz Fortes? Parece ser um senhor de idade. Essa informação chegou agora pra gente. Nós vamos tentar acolher o máximo de informações possíveis. Só a nossa equipe se encontra aqui ao vivo no local, né? Um local realmente, como eu disse, de difícil acesso. Netinho, por gentileza, me acompanha aqui, Netinho. Deixa o pessoal que trabalha aqui só pra mostrar pras pessoas de casa, ter ideia de onde nós estamos, ó. Um local... É pra não correr o risco de perder o sinal, não é isso? É verdade, né, tínhamos aqui orientando. Nós estamos aqui, olha só, aqui o carro do Corpo de Bombeiros, ali, alguns curiosos observando atentamente o trabalho dos profissionais e já estão pedindo ali pras pessoas afastarem, porque já está... O senhor ouviu alguma coisa aqui? Aí a gente chegou aqui, já estava o corpo aí. Aí a gente, eu e esse meio de trânsito, o negócio aqui não, a gente chega aqui, aqui é nosso. Nós brincamos, nós boas aqui. Aí acionaram a polícia pra vir até aqui. Hã? Chamaram a polícia. Ah, acionaram a polícia, tudo, a reportagem, tudo não é boa. Então, chegaram vocês. Tá aí até agora. Qual é o seu nome? Meu nome é Francisco Cic. Ah, o senhor Francisco. Obrigado, senhor Francisco, aqui. É um morador aqui que, segundo ele, as pessoas ficaram observando pra tentar saber o que era e foi confirmado que realmente tratava-se de uma pessoa. Ali, olha só, ali embaixo, ali, os militares do Corpo de Bombeiros. Há uma dificuldade pra poder fazer a retirada do corpo, Luiz Fortes. E nós vamos, é claro, acompanhar todo o trabalho ali, o policial amarrando, né? Já está ali fazendo ali uma corda, uma corda de suporte, né? Colocando a corda como suporte para que os operacionais possam ter essa agilidade na hora de subir. Estamos acompanhando ali, olha só, a militar do Corpo de Bombeiros, né? Está fazendo o trabalho que é realmente um dos mais difíceis, que é a retirada de um corpo de dentro das margens do rio Panaíba, por ter esse declínio aí muito forte, muito... A dificuldade se torna até maior, né? Eles estão colocando ali uma proteção no nariz, porque acreditamos que quando isso ocorre é porque o corpo já está exalando um certo odor, né? E é claro que isso tudo, em decorrência do corpo, já está, aparentemente, em um certo estado avançado de decomposição. A polícia aqui no local, a perícia também, até pra saber se há marcas de violência. Vou pedir um netinho para ficar aqui, só vou tentar colher a informação aqui com o pessoal, para a gente tentar saber. Vamos lá. Ivan, pode deixar no ponto aí, eu volto já já com você, pode deixar no ponto, não desliga o nosso link, que eu volto já já, que eu só tenho um recadinho da Mirelle. Vem cá, Mirelle, tudo bom? Olá, Luiz. Hoje tem promoção para quem quer sair do vermelho e entrar no azul, com azul e empréstimo. É dinheiro na hora. Vota o número do telefone aí da azul, mas se não o telefone não toca, a mulher vai dizer que não está tendo resultado no programa aí. Vota o telefone da tela. Azul e empréstimo. Cadê o telefone da azul? Cadê? Enquanto ela vai falando, o telefone vai já sair. Mirelle, dá uma dica aí para quem quer fazer o empréstimo rápido e sem burocracia, Mirelle. Boa noite. Boa noite, você que está em casa nos assistindo, Luiz, eu quero ressaltar novamente sobre o consignado, tá? Sobre o consignado para você que é beneficiário do governo, você que é BPC Loas, você que é aposentado ou pensionista, tá? A gente tem possibilidades importantes e ótimas para você, tá? Você que está sem margem para renovar o seu consignado, a gente consegue fazer o refinanciamento do seu consignado e a portabilidade, tá? Aí um recadinho que eu queria deixar aqui, Luiz, é que essa semana, sexta-feira, a gente vai estar fazendo uma ação na zona rural de Timon. Mirelle, vamos fazer o seguinte, você vai dar o recado, não vai sair o telefone, a gente teve um probleminha, você volta já, já. Tá certo. Porque se não o telefone vai tocar e tu vai me escolher, mas depois eu me chamar de cabeção. Tu já fez isso uma vez, me chamou de cabeção, já. Se tiver no ponto Ivan já para voltar, já confirma o Ivan, que a gente teve um probleminha na barra aqui da Azul, mas o Ivan já está de volta aqui. A gente vai trazer já informações, o corpo sendo retirado agora do local, zona norte da nossa capital, Terezina. A gente tem as primeiras informações, o que pode ser um senhor já de idade, não é Ivan? A gente não tem a certeza se é ainda, já que o corpo não saiu do local. A gente está acompanhando toda a operação do IML, do corpo de bombeiros, da polícia militar do estado do Piauí. Volto com você com novidades em torno desse caso, Ivan Lima. Exatamente no esporte, as dificuldades são grandes aqui para poder retirar o corpo. Aqui nós estamos acompanhando ali, né, o momento em que eles estão fazendo algumas, a gente pode chamar isso de apoio. Para que quando sair de dentro da água com o corpo, poder subir sem ter dificuldade. E é o que é a parte mais difícil, evitar essas dificuldades. Porque como a gente pode ver ali, cada um está fazendo a sua parte. É o velho trabalho mesmo de equipe, literalmente, para poder ter esse apoio, para poder ter esse suporte e retirar o corpo de fato. A bandeja já foi colocada lá. Acreditamos que nesse exato momento eles estão colocando o corpo dentro da bandeja. Porque a gente tem um perímetro, né, a gente tem que respeitar esse perímetro. Porque não se sabe ainda, os fósseis têm marcas de violência. Agora há pouco, conversando com uma militar do Corpo de Bombeiros, ela falou que o corpo não está tão em estado de decomposição. Porque, aparentemente, um ou dois dias, ele esteja aí, né, nas margens do rio. Agora, eles estão ali fazendo esse suporte, né, usando cordas. E também, o suporte são as árvores que ficam às margens do rio. Isso será utilizado para que o corpo possa ser retirado de fato. Agora, parece que eles estão ali já gesticulando, dizendo que vão retirar o corpo agora. É todo um trabalho. Agora, o corpo será retirado agora? Não, não se preocupe não que a gente sabe como fazer aqui. Aqui está embaçando aqui, meu querido. Pode ficar tranquilo. A imagem está embaçada. Eu não se preocupe não, até porque a gente tem o respeito pelo nosso telespectador. E a gente sabe como devemos aqui proceder com o nosso trabalho e respeitando também o trabalho dos operacionais. Que, como eu sempre falo, é de suma importância, tanto dos policiais militares como do Corpo de Bombeiros. É um trabalho que a gente tem que ter o máximo respeito possível. Porque tudo isso aqui, é claro, é feito de forma bem trabalhada. Uma forma que possa realmente não prejudicar se houver marcas de violência para não descaracterizar se houver crime. Então, tudo isso, eles têm essa preocupação. Tudo isso é feito com a máxima cautela possível, meu querido Luiz Fortes. Eles pediram para a gente não filmar, o Netinho vai embaçar. É claro que nada será mostrado aqui de forma explícita. Porque nós temos aqui aquela preocupação, de fato, para não chocar também os nossos telespectadores. Estão puxando ali, estão retirando. Aí, na hora que for preciso a gente embaçar. Está pronto aí, olha só, o trabalho de equipe por parte dos militares do Corpo de Bombeiros, também os removedores. Ali o corpo sendo retirado. Nós vamos agora, nesse momento, as imagens estão embaçadas, porque são imagens fortes, Luiz Fortes. São imagens realmente que impactam. E nós estamos aí fazendo esse trabalho, mostrando para você. É claro que não está aí de forma explícita, porque a gente sabe que realmente a cena é bastante forte. Muito forte, né? Você que está acompanhando agora, estamos ao vivo aqui, diretamente, da região da Grande Santa Maria. Aqui se chama como aqui esse local? Aqui é Santa Maria. Ribeirinho, da região da Grande Santa Maria. Região Ribeirinho, né? Ali os operacionais fazendo o trabalho deles, retiraram o corpo. Nós vamos tentar ali conversar logo em seguida com os militares do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo com algum perito, para saber se há marcas de violência. Aí, parabenizar mais uma vez o trabalho, tanto dos policiais militares, como também os militares do Corpo de Bombeiros, que fizeram aí um trabalho. Ali tem um relógio no braço dele, viu? Tem um relógio no braço dele, dá para ver daqui? Um relógio no braço dele. É claro que a gente não pode colocar de forma explícita, para quem está assistindo. Mas as imagens realmente são fortes, viu? As imagens são fortes. Estão aqui vendo se ele tem alguma documentação. Estão retirando aqui. É aquele trabalho em loco. É uma cena forte. Muito forte, Luiz. Acompanhar esse trabalho desses operacionais, principalmente dos peritos que estão aqui, né? Encontraram o Chaves. Possivelmente vão encontrar com ele ali também alguma documentação. Possivelmente. Encontraram chaves, relógios, né? Todo o material que está sendo retirado dos bolsos, estão sendo repassados para os policiais militares. A polícia civil está aqui, né? A polícia judiciária, que são os peritos, fazem todos os registros necessários. É mais uma vez, deixando bem claro que quando a gente fecha no corpo, a imagem fica desfocada, né? O Avelino Neto, que é o nosso cinegrafista, com toda a sua sensibilidade, com a sua experiência de anos fazendo matérias policiais, é claro que ele sabe muito bem como proceder diante dessas circunstâncias. E ali, todos olhando, todos observando, o trabalho aqui fora é melhor para ser feito, de que as margens do Rio, muito escuro, aqui já tem uma iluminação. A nossa iluminação também ajuda bastante. A iluminação também do Rabecão do IML. E eles estão ali vendo se, né, se encontra alguma documentação. Já estão pegando ali os pertences que foram encontrados e colocando dentro dos sacos plásticos, aqueles que são para identificação de objetos que são encontrados em vítimas, principalmente de mortes violentas, ou até mesmo dessa ocasião. Até agora não sabemos se há marcas de violência. Nós vamos conversar daqui a pouco com os peritos e vamos relatar, vamos mostrar, detalhar tudo o que você está acompanhando aqui ao vivo. Mais uma vez, Luiz Fortes coloca exclusivo, porque só a nossa equipe se encontra aqui ao vivo no local desse corpo que está sendo retirado, que foi retirado agora há pouco das margens do Rio Parnaíba, aqui na região Ribeirinha, da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. E a pergunta ainda é se foi afogamento ou se há marcas de violência, se há perfurações. Mas isso só após o trabalho prévio aqui da perícia. Ali, olha só, eles estão ali, mostrarei, Netinho, aquela maleta ali, onde eles colocam todos os apetrechos ali, olha só, essas maletas aí, é onde tem tudo o que eles precisam para fazer um trabalho em loco. Esses trabalhos que são feitos em loco, eles... Oi, Luiz Fortes. Oi, estou me ouvindo perfeitamente. Você, pela sua experiência aí, a do cinegrafista Netinho, Avelino Neto, já dá para ter uma noção a idade do rapaz? Porque a gente aqui vê a imagem, obviamente, desfocada, imagem embaçada em respeito ao nosso telespectador, mas você que está constatando aí em loco, dá para ter noção já de que aproximadamente a idade que esse cidadão tem aí, Ivan? Olha, Luiz Fortes, a gente está olhando aqui só braço e perna, né? É um senhor, já um senhor de idade, já, a gente não sabe precisar, acho que mais de 40 anos, não é isso? Mais de 40 anos de idade, nós estamos ali observando, a perícia está aqui fazendo aqui aquele levantamento prévio, e nós, é claro, a partir do momento que eles terminarem aqui, nós vamos partir para as perguntas e saber, né? Se tem alguma documentação, se há marcas de violência, mas pelo que a gente pode observar, Luiz Fortes, ele já é um senhor de idade, viu? Já é um senhor, ali o corpo sendo colocado dentro do Rabecã do IML, nós estamos aqui acompanhando todo o trabalho, vamos tentar aqui falar com a perícia, saber se tem agora alguma marca de violência, com exclusividade. Doutora, nós estamos aqui ao vivo mostrando para vocês que estão acompanhando o trabalho desses operacionais que conseguiram. Doutora, por gentileza, estamos ao vivo aqui para o Meio Norte, há marcas de violência, boa noite. Inicialmente nada foram constatado, mas a gente tem que levar em conta também a situação em que o cadáver já se encontrava, então a respeito da causa da morte, lesão só mesmo lá no IML. Depois de fazer todo um trabalho minucioso, né? Isso, lá no IML. Não, assim, a gente aparenta ser o senhor já, mas quanto à idade também foram no IML. Foi encontrado alguns pertences com ele, né? Isso, foi uma chave e estava com o relógio também, mas documentação não foi encontrada. Então, se há marcas de violência, só chegando no IML? É, é por conta do estado que o cadáver já se encontrava, de decomposição. Nós falamos com? Denise, período determinado. Tá certo. Tá aí, olha só, agradecer gentilmente aí, doutora Denise, que falou conosco, né? Nós estamos acompanhando, agora o corpo já vai ser retirado aqui. Também vamos dar logo aqui uma fala aqui para os operacionais também do Corpo de Bombeiros, né? Que graças ao trabalho também da Polícia Militar, que veio aqui e fez todo o trabalho aqui nas margens, para que eles pudessem trabalhar de forma mais tranquila, mas vamos conversar com eles, estão descendo ali, vão retirar o barco, né? Um barco que foi utilizado, é uma lancha, né? A gente já pode encostar ali, já pode encostar mais aqui. Pode, doutora, já que o corpo já não está mais aqui. Pronto, Luiz Fortes, olha aqui. Vamos nos aproximar ali, olha só. E o material que foi utilizado para trazer o corpo aqui para as margens do rio, né? Ali, os operacionais do Corpo de Bombeiros. Aqui, um trabalho que teve uma certa dificuldade, né? Para você ver ali, eles estão retirando agora ali o barco, ó. O barco vai ser retirado agora. Todos vão ajudar também aqui, olha. Vamos aqui acompanhar aqui o trabalho desses abnegados, né? Que estão dia e outurnamente aí fazendo o seu trabalho. Os operacionais da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, retirando desse exato momento a lancha que foi utilizada para resgatar o corpo da vítima, né? Já um senhor de idade, que não tinha nenhuma documentação com ele. Tinha um relógio, um molho de chaves e agora está aí a lancha sendo retirada. Comandante, o senhor que estava fazendo a operação, hein, comandante? Aí, parabéns aqui. Pronto, pronto, Luiz Fortes. Só para finalizar aqui, foi uma dificuldade grande, né, comandante? Para tirar o corpo. É, houve uma dificuldade pela falta de iluminação, mas deu para resgatar, para... Deu para... Para retirar, né? Retirar o corpo lá da coroa que estava no meio do rio. Já era um estado bem avançado, né? É, já estava em um estado avançado. Decomposição, está certo, comandante. Muito obrigado, Luiz Fortes. Esse foi o nosso trabalho, mostrando tudo aqui ao vivo, para você acompanhando mais uma vez aqui o MN 40 graus. É o nosso trabalho. É o que a gente faz, mostrando a realidade nua e crua da nossa selva de pé da Teresina e com detalhes e com exclusividade e com muito respeito ao nosso telespectador. Volto com você aí, Luiz Fortes. Obrigado, Ivan, pelas informações. Mais um caso. Não se sabe ainda a idade desse cidadão que foi encontrado morto...